Oi Mãe, benção! Deixa eu ver se é minha filha. Ô Mãe, é que eu tô aqui, tô procurando seus presentes do Dia das Mães. Aí eu tava pensando na vida e lembrei de algo que eu devia ter te contado e não contei. Se eu contar, a senhora para de fumar? A senhora lembra quando eu comecei a namorar o Eric? Que eu tinha uma amiga que chamava Riele e eu falei que ia viajar para a praia com ela? Então, eu não viajei com ela não, eu viajei com o Eric. O que que tem? Eu casei, meu Bruno. Aí a senhora sabe que eu e o Eric, que eu não casei virgem? Eu sei. Eu também te amo, mãe. Eu também te amo, mãe. Vou comprar um presente bem especial para a senhora, tá? Obrigado, filha. Eu adoro isso até. Eu sempre esperei do que eu falasse para mim. Isso significa muito mais a gente mais presente para a aula. Exatamente. Confiança, né, mãe? Isso. Então tá bom. Agora sim. Mas eu te amo. Eu também não sei. Tá bom, mãe. Tá bom? Tá bom. Te amo, tá? Beijo. Tô, tô com Deus. Te amo, com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.